O Céu Dia de festa, dia de esperança Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto A gente tinha que se encontrar, mas tinha que ser uma canção pra ela Meu amigo Rick Solo Isso é coisa de Deus, meu amigo Léo Araújo O céu está ficando escuro, é a chuva preparando pra molhar a terra Olhando aqui no calendário, veja 12 de outubro é o dia dela Dia de Nossa Senhora, dia parecida, dia da criança Dia de cumprir promessa, dia de festa, dia de esperança Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço por me proteger com o teu santo manto Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção pra te dar meu canto Sua imagem foi um pescador que encontrou no rio Tenho certeza, sou abençoado porque sou seu filho Te agradeço por me proteger com o teu santo manto De coração eu fiz essa canção pra te dar meu canto De coração eu fiz essa canção só pra te dar meu canto O céu está ficando escuro